Imagina o meu relax. Começou a temporada, ou tá quase terminando já, né, nesse excesso curtinho, mas enfim, é uma temporada curta de pernas pro ar. E pro ar hoje não é sobre o mar, não é sobre a piscina, não é sobre a relva, é sobre esse lago chamado, esse, vamos falar, esse centro de lazer é chamado Pesqueiro Nossa Senhora Aparecida e fica aqui na cidade de Hortolândia, região metropolitana de Campinas. E por que estamos aqui? Porque eu, Edith, vim com Deja e pra cá veio minha irmã Maria José Azica, ela veio de Patrocínio Minas Gerais e a gente veio do Rio para visitar a Prima Amada. E hoje é dia de pescaria. Ali estão na pescaria o Deja e o filho da minha prima, no caso meu primo, Wilson, apelido de mena que ama pescar. E o ambiente é simplesmente muito, muito agradável. Parabéns, o prazer de estarmos aqui, a paz de espírito que a gente adquira, o bálsamo na alma, essa integração com a natureza, esse lago, essa vegetação. Árvores, eu vou pegar o ambiente mais amplo aqui. Maravilhoso. Maravilhoso mesmo, aqui do outro ângulo. Estou surpresa com a qualidade de vida aqui em São Paulo. Já conhecia alguma coisa aqui em São Paulo. E sempre vi que tem muito mais qualidade de vida aqui do que no nosso Rio de Janeiro, tão conturbado, tão tumultuado. Lá estão os pescadores. E ali tem o outro lago, onde temos vários pescadores, nesse deleite, desfrutando dessa integração com a natureza. Aí eu vou interromper, esse vídeo. Eu só não sei porque que esses abutres estão aqui também. Acho que certamente, acho que eu sei, né? Os pescadores despejam por aqui, né? Diversos restos de peixes. E aí os abutres, né? Eles também vêm fazer a refeição deles, que não são bobos. Afinal de contas, afinal de contas, eles são parte integrante desse ecossistema. Vou interromper esse, vou fazer outro vídeo agora,